Bom dia pessoal, tudo ok com vocês? Espero que sim. Gente, o meu vídeo hoje é sobre Tiana e Dantas, a esposa de Wesley Safadão. Como vocês estão vendo aqui no post, ela tem um milhão de seguidores no seu Instagram. E ela diz assim, juntos somos um milhão, gratidão é o que eu sinto, obrigada. Vamos lá ao título do meu vídeo. Mulher de Wesley Safadão enlouquece seguidores com fotos sensuais. Safadão, tua mulher é linda demais, ô homem de sorte. Um dos comentários nas fotos sensuais que eu vou mostrar pra vocês logo a seguir. Gente, sorte mesmo, pois o Wesley Safadão como artista da música que é, tem mais de 8 milhões de seguidores no seu Instagram. Já a Tiana e Dantas, ela não é artista, né gente? Ela tem um milhão de seguidores. Ela tem mais seguidores no seu Instagram do que muito artista consagrado, viu gente? Que eu fui dando uma olhada em vários artistas. Nossa, ela bate muitos aí que são consagrados, que tem uma carreira há mais de 20, 30 anos. Que tem novelas, que faz filmes. Ela é mais, ela tem mais seguidores do que muita gente, viu? Então, vamos lá, gente. Eu dei uma olhada também no Facebook dela. Lá ela não tem muitas curtidas, diferente do seu Instagram. E lá também tem pessoas que criticam muito. Ela faz muitos vídeos ao vivo, muito bacana o Facebook dela. Mas tem gente que critica ela porque ela diz que os mesmos fãs de Wesley Safadão são os mesmos dela. Então, polêmicas à parte, vamos lá, as fotos sensuais, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, essa é uma das fotos sensuais que ela postou no seu Instagram. Ela, que ficaram muito bonitas pela blusinha colada no corpo e molhada. Então, ficou muito sensual. Essa é uma das fotos que ela postou no seu Instagram e deu o que falar essa semana, gente. Bonita está. Ela é uma mulher muito bonita, realmente. O que eu estou mostrando pra vocês. Realmente é uma bela mulher. bonita mesmo. A gente não pode falar que ela não é bonita. Ela é simplesmente linda. Esse aí, Tiane, com tudo em cima. Olha o corpão. Olha, ela é muito bonita, realmente. Tiane Dantas, Tiane Dantas, muito sensual mesmo. Tá aí, gente. Tiane Dantas, arrasando nas redes sociais. Bonita ela é mesmo. A gente não pode negar isso. Tá aí, as fotos sensuais. Que deram muito o que falar dessa semana de Tiane Dantas. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Até meu próximo vídeo. Bye, bye, gente.